Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai abordar 3 pontos nesse vídeo aqui rapidamente pra trazer pra vocês uma notícia mais prática e rápida que vocês me pediram muito em live ontem tanto aqui no YouTube como na Twitch, tá? Então, é o seguinte, eu sou o Manuinho, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Diablo 4 aqui no canal esse vídeo aqui não vai ser enchido de firulagem na hora da edição, tá? É um vídeo bem rapidão, então vocês basicamente só precisam saber que a gente vai abordar sobre Hot Topics que no caso seria o Hot Fix que eles fizeram, né? Que a gente chama de Hot Topics e Hot Fixed ao mesmo tempo que isso é uma correção rápida de um problema que estava dentro do jogo a gente vai abordar aniversário do Diablo 4 e a gente vai abordar eventos também então, sem mais delongas, eu vou alterar a telinha aqui quero ver como que vai ficar isso aqui pra vocês eu espero que o áudio não tenha ficado estranho ou alguma coisa do tipo, tudo bem? Então a gente está aqui no site da Blizzard com a primeira parte que é comemorar o aniversário do Diablo 4 junto também ali com a questão de Diablo Immortal que vai ser um ano de Diablo 4 e dois anos de Diablo Immortal e eles vão fazer um evento relacionado ao tema da Marcha dos Goblins com a Vareza, né? A cobiça, a rainha cobiça do mundo do Reino dos Goblins Então o nosso evento atualmente vai começar a primeira parte do dia 6 ao dia 13 de junho no Diablo 4 e a gente vai ter resgates de itens cosméticos, né? Coisas desse tipo, a gente vai ter também presentes na lojinha e depois a gente vai ter uma segunda parte que é a benção da mãe O Diablo Immortal, pra quem for jogar o Diablo Immortal vai dar uma gema 5 estrelas lendárias de presente vai ser do dia 13 de junho até o dia 20 de junho depois vai ter saque dos Goblins que vai até o dia 6 ao dia 20 Golias da Maldição Dourada do dia 6 ao dia 18 que é quando a Mareza vai entrar, né? Dentro do universo Diablo Immortal Depois a gente vai ter Marcha dos Goblins Provação de Sangue, Bar do Dia Aniversário que vai do dia 6 ao dia 13 dentro do Diablo Immortal E aqui no nosso questão do nosso joguinho que é o Diablo 4 que a gente joga mais A gente tem o tema que tá abordando algumas skins, tá? Então dessa vez vocês podem ver aí que realmente as skins elas estão muito bem trabalhadas Então vocês estão percebendo que, por exemplo, aqui a gente tem o cavalinho que ficou muito mais bem elaborado dessa vez com o tema da temporada A gente tem o machado, tem espada, staff, totem machado de uma mão, né? Ou uma massa, talvez, não sei Então assim, ficou muito bem legal dessa vez as skins do evento Então a gente tem que elogiar que ficou da hora, né? E como a gente gosta bastante, por exemplo de Goblins dentro do jogo a Marcha dos Goblins nada mais nada menos que aquele negócio que eu falei pra vocês de vazamento lá atrás Lembra que eu tinha dito pra vocês sobre a probabilidade da temporada ela abordar a temporada dos Goblins que é trazer grupos de Goblins novamente pra dentro do jogo Então era o evento que a gente tinha essa informação que tinha vazado lá atrás de que os eventos vão começar a trazer novamente os packs de Goblins que todo mundo gosta E é muito divertido, né? Quem jogou Diablo 3 já viu um pack de Goblins gelatinoso ardiloso Goblin do tesouro Quando você pegava um altar ficava sumonando vários Goblins no mapa era muito divertido isso daí Então a gente vai ter isso daí do dia 6 ao dia 13, tá? E eles vão dar pra gente essa bagzinha que vai dar itens 925, né? Será que pode cair um item Uber aqui dentro? Pode cair um item único muito forte? Não sabemos ainda mas tá aí pra vocês também Então eles vão dar essa bagzinha de tesouro pra nós E aí depois a gente tem aqui a outra parte que é a benção da mãe que é onde a gente vai ter um bônus de 25% a 50% multiplicativo pra você poder upar mais uma vez o seu bonequinho em relação a outras coisas, né? Então você vai ter 25% de boost de experiência e 50% de boost que a gente vai pegar matando os mobs dentro do jogo Isso aqui vai ser muito bom pra gente poder dar uma farmadinha no gold agora dentro do game Então é um evento que eu acho que vai ser muito legal que não precisa de muita coisa pra ser divertido basta valorizar o que a gente tá fazendo que é matar monstro, né? A gente gosta bastante disso daí Então pessoal deixem nos comentários aí o que vocês acharam sobre esse evento do Diablo 4 Aqui pra baixo a gente tem um evento do Diablo Immortal se vocês quiserem ver Vou estar deixando esse link também pra vocês aí no comentário fixado pra vocês poderem entrar tudo bem Mas esses comentários aí o que você achou sobre esse evento E agora a gente vai pra segunda parte que é onde a gente vai tratar sobre o Hotfix Tá bom? O Hotfix a gente tem aqui já que ele saiu ontem no dia 30, né? 1.4.1 Ele trouxe consigo já as correções sobre as builds que estavam com problema Então já foi corrigido o Fogo Rápido O Fogo Rápido agora já tá funcionando com o Beijo do Vigarista Eles corrigiram também a questão do dano da aplicação do Esfolar do Bárbaro que não estava funcionando muito bem principalmente com a utilização da experiência da Maestria de Duas Mãos de Machado o Necromancer o Esqueleto Mago tava pra ganhar bônus agora de sacrifício mexeram na feiticeira também que eles melhoraram fizeram corrigiram um problema de cálculo na relação do destino frígido o aspecto da tempestade crescente o aspecto da lâmina retalhadora a seta de fogo cintilante a parede de chamas aperfeiçoada também então eles corrigiram esses fixos aí que não estavam funcionando seus multiplicadores não estavam funcionando com seu full potencial e agora estão funcionando com seu full potencial então mexeram também na malícia da renegada mexeram na disparada aperfeiçoada e no furacórdio fundamental então agora todos estão funcionando com o seu multiplicativo correto pra você poder enfrentar os bosses e aí cabe a você ver como é que você encaixa na sua buildzinha e também eles mexeram na questão do de rochedo com furacão junto com o colar lá né o pedra de domen que não estava funcionando de maneira correta pra aplicar o vortex o dano os hits as coisas assim em cima dos inimigos agora também tá correto tá então tá tudo bonitinho funcionando novamente e aí essa é o hotfix que a gente recebeu tá então pessoal aqui o que eu queria falar com vocês pra gente finalizar rapidamente esse videozinho vocês estão curtindo a temporada cara tá muito legal tá muito divertido é um aniversário que eu esperava um pouco mais né pô é um ano de Diablo 4 eu acho que daria pra gente poder né ter um evento um tema mais bem elaborado mas talvez eles estejam guardando pro meio da temporada a gente vai ter uma atualização no meio da temporada vocês sabem disso então alguma coisa vai vir ali e lembrando que dia 9 tem Xbox Game Showcase tá provavelmente a gente vai ver alguma coisa do vassalo do ódio ali o receptáculo do ódio ou o vessel of hatred não sei qual vai ser a tradução ali pro PTBR mas acho que deve ser o vassalo do ódio alguma coisa do tipo assim que a gente vai poder ver um pouco mais sobre gameplay de nova classe curaste enfim região ali do jogo e tudo mais tá bom então é isso galera muito obrigado pela sua audiência muito obrigado por você assistir aqui com a gente tá bom deixa os comentários aí tá curtindo tá empolgado qual build que você tá mais se divertindo a gente começou uma saga nova de criar um bárbaro de sangramento ali pra poder trazer pro canal mas essa build ela eu vou até fazer um vídeo separado depois pra vocês aí pra amanhã que uma build bem complicada de você jogar uma build bem complicada de você entender os seus multiplicadores e muito complicada principalmente pra você causar o dano explosivo porque a build é de sangramento mas não é o sangramento que causa dano é um bagulho muito louco né é uma build de ataque primário com um batch mas eu vou trazer pra vocês ali pra vocês poderem entender pegar a visão como é que é só que eu acho que talvez não é uma build que eu vou levar muito ao endgame porque ela possui um bug de cálculo né que eu acredito que vai ser corrigido na próxima temporada e é assim né mas quem quer jogar com ela vai poder ter a opção de estar se divertindo aí também belezinha um grande abraço pro Noimp muito obrigado por tudo mais uma vez galera não se esqueça de se inscrever no canal ative o sininho de notificações deixa o joinha não custa nada e a gente se vê no próximo vídeo e no Santuário um abraço pra vocês e tamo junto valeu pessoal e aí e aí e aí e aí e aí e aí